A Congo Democrático e autoridades dizem que resultados das presidenciais do mês passado poderão não ser anunciados este domingo devido à contagem lenta dos votos, o que levou a oposição a alegar que é uma tática de fraude. Somali, enviado à ONU para a Somalia, pediu à ONU para não interferir nos assuntos internos do país, dois dias depois do governo somali expulsar o representante da ONU no país. A Zimbábue prossegue pelo segundo mês consecutivo, greve dos médicos, exigindo melhores condições de trabalho, os pacientes estão a deixar de ser atendidos. Etiópia, ministro de Negócios Estrangeiros Chinês, Wang Hui, continua a sua visita à África, em Addis Abeba, onde se encontrou com o primeiro-ministro etiope, Abiy Ahmed. Burkina Faso, um dos mais famosos e influentes bailarinos de África, o coreógrafo senegalês Germain Akogny, atuou no festival em Ogadougou, Diálogo do Corpo. Legenda Adriana Zanotto